6 horas e 55 minutos você vai ver hoje no MG Record Para não morrer, uma mulher fugiu de casa e caminhou cerca de 4 quilômetros para pedir ajuda O suspeito de tentar matar está preso Os acidentes pela região leste, carro e motocicleta batem em cruzamento As cenas são impressionantes, infelizmente pior para o piloto que morreu na hora A preocupação brasileira em se livrar do mosquito que derruba adultos e crianças Você sabe a diferença entre os sintomas das doenças provocadas pelas arboviroses? E ainda tem a Covid-19, o novo coronavírus ainda não foi embora E uma entrevista com o número 1 de Minas Gerais Entre os assuntos, Romeu Zema fala dos hospitais regionais Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste Facebook.com.br MG Record MNG Record MNG Record